Pessoal, eu queria fazer um registro, eu ia passando aqui na beira da rodovia e me chamou atenção aqui o brilho amarelo aqui no cacho de butiá, a floração do cacho que gera essas frutas, inclusive tem diversos cachos aqui com grãos formados, esse aqui por exemplo estaria amadurecendo, mas na verdade ele está forçado por causa da seca e inclusive os grãos estão apodrecidos, danificados, aí tem os cachos verdes ainda, esse se chover provavelmente vai dar um duteal muito lindo, mas o que me chamou atenção mesmo é a presença de abelha apis em grande quantidade nesse cacho de floração e que está dando aí uma opção especialmente de pólen para as abelhas, aqui na região a seca está tomando conta, tem uma estiagem muito forte, já faz quase dois meses aí uma falta de chuva muito grande, mas a natureza é incrível né, e aqui o que mais se vê é abelhas apis mesmo, uma grande quantidade gente, então ainda bem que a natureza tem dessas coisas, tem algumas opções, porque agora algumas floradas estão sendo prejudicadas, inclusive a florada da unha de gato também se resumiu, reduziu né, não sei se ainda vai florescer se chover meio logo, mas a previsão de chuva parece que é só a partir do dia 7 de janeiro, então está começando uma época difícil, vamos ver se depois da chuva ainda se renovam algumas plantas e ainda se consegue alguma florada né gente, senão a safra de mel já diminui drasticamente né. Beleza pessoal, queria fazer esse registro aí porque não deixa de ser uma coisa interessante da natureza né.